Fala pessoal, beleza, beleza, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer uma avenaria ali em cima, na escada, né? Como eu já falei que essa casa, o projeto dela era pra fazer o primeiro andar Só que minha cliente vai acabar a casa de baixo E como essa sala ali é aberta, vamos ter que fazer uma coberta Vou fazer um bola gato, né? E eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho sobre essa linha bloco, né? Essa linha bloco é uma linha muito boa, muito fácil de alinhar a parede Sua parede fica 100% A pedido de um amigo meu, seguidor Meu amigo Se Desprenda com o Regis Kiko Me pediu pra eu fazer um vídeo explicando sobre como é que a gente usa essa linha, né? Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui E vou estar mostrando pra vocês, né? Eu vou deixar o arroba dele aí Se alguém tiver interessado e quiser visitar o cantinho dele, o canal dele, né? Ele posta bastante coisas aí, mensagens, frases muito bonitas E eu vou estar deixando o arroba dele aí Se você quiser visitar, é só clica no arroba E vai lá dar um abraço nele lá, viu? Eu tenho um vídeo no canal Vou deixar o link desse vídeo que eu tenho aqui no canal É um vídeo shots Esse vídeo, eu com essa linha aqui que eu ganhei Foi um presente de meu amigo Ramon Lá na Chakra Eu acredito que já tem um ano também Esse vídeo está com 260 mil visualizações Vou deixar o link dele abaixo Do arroba pra vocês clicarem lá E dar uma olhadazinha lá E dar um positivo Nesse vídeo aí Eu vou estar mostrando pra vocês como eu uso ela Como ela é fácil de se usar, né? Você encontra essa linha bloco Você só vai pedir na internet Linha bloco, né? Pra alvenaria Você vai encontrar, né? Eu sei que tem muita gente aí Que já conhece Outros não Muita gente nesse meu vídeo Video shot Pediram ela muito Pediram ela bastante E eu disse como era Num site aí Não sei como é o nome do site Que foi um presente que eu ganhei, né? De um cliente meu, né? E eu uso ela muito pouco, né? E meu cliente O outro lá, Ramon Diz, ó Você só quis só pra ganhar seguidores e tal, né? Mas foi o YouTube, pessoal Que indicou E ele rendeu bastante inscritos Mil inscritos E Quatro mil horas Que dava pra monetizar um canal E Duzentos e sessenta mil visualizações Eu vou deixar o link Pra vocês visitarem ele lá Eu mostro já aqui Como é que eu faço a alvenaria Com esta linha bloco Valeu? Fácil de se usar, ó Primeiro Ela cabe, ó Qualquer tipo de tijolo Até vinte centímetros Aqui é como um tijolo de nove, ó Você só é Regulou aqui, ó Fogou aqui, ó Mostra bem direitinho Meu câmera aqui Pra pessoal ver, ó Regulou aqui, ó Enganchou aqui, ó Prendeu aqui, ó Ela tá presa aqui, ó Bem fácil Aí aqui, ó Se eu quiser aumentar Ou diminuir a parede, ó Eu faço aqui Isso aqui, assim, ó Primeiro, ó Tem uma travazinha nela aqui, ó Foguei a trava Que eu estico a linha Pra onde eu quiser, ó Aqui o fogo, ó Olha o carretel, ó Como é aquele coisa, ó Aí aqui eu rodo ele, ó Até chegar, ó Na base Que eu quero, ó Lembrando que isso foi um presente Que o meu grande amigo Ramon Silva Me deu, né Tem esse vídeo aí Que eu vou deixar o link Ele deu 260 mil visualizações Um vídeo short Esse canal não era nem monetizado E tal, né Lembra cá, meu câmera Pra eu mostrar como é que eu faço A alvenaria alinhada Com ele Lembrando que Esse tijolo aqui, ó Esse tijolão grande aqui Que eu apelidei de tijolo Tijolão gigante Aqui em Serra Talhada A única fábrica que tem Esse tijolo aqui É na Cerâmica Maria José, ó Tijolão aqui Top de verdade Eu super indico Pra vocês aqui, ó Só na Cerâmica Maria José Em Calumbi Serra Talhada Abraço lá pro gerente Viu, amigão, ó Como ela sai Alinhada, ó Não tem esse negócio Da linha Ficar fugindo Da quina, não, ó Ó, na quina Eu ainda tenho Um nivelador, né Mas eu não Não gostei muito, não Do nivelador, não Eu acho que ele Não nivela 100% não Aí eu nem uso, né Olha como a alvenaria Sai Alinhada Perfeita, né Lembrando Que esse vídeo Que eu tô fazendo aqui Eu já tenho um vídeo No canal É a pedido Do meu grande amigo Regis Kiko O nome do canal dele É Se Desprenda Com Regis Kiko, né Vou deixar o arroba dele aí Você que gosta De mensagem De estar atualizado Com as coisas Visitem O canal do meu amigo Regis Vai estar aí O arrobazinho Arrozinho lá Em vizinho Encostado o título, né É O nome do canal dele, né Aqui como eu tô Demonstrando pra vocês, né Eu não tô nem Sentando o tijolo Bem rápido, né Pra vocês verem Como é que fica, né Da mesma forma Vem cá, meu câmera Da mesma forma Fica Do outro lado Aqui, ó Olha Ele é Do mesmo jeito Aqui, ó Tirei aqui, ó Lá ele tá preso, ó Ó, da mesma forma Foguei, ó Ele cabe Qualquer Tipo de parede, ó Aqui eu boto Na base Que eu quero, ó E prendo ele Aqui, ó Como fazer A alvenaria Alinhada Com esta Ferramenta Aqui, viu Bora, meu câmera Faça meu câmera Meu câmera Eu tenho que tá Treinando meu câmera Viu, pessoal Eu tenho que tá Treinando meu câmera Porque eu mostrei ali E ele tinha que Que voltar, né Peraí, pessoal Esse tijolão gigante Ele é um tijolo Que é Trinta e oito Por dezenove Por nove De altura Quando você senta Um desse aqui, ó Você senta Dois desse daqui É o equivalente De um desse aqui, ó Chegou mais perto Meu câmera Pronto, pessoal Deixa eu dar só Uma explicaçãozinha Aqui pra eu finalizar Como é que vai ser A sala Que os mais novos Não sabem ainda Mas os seguidores Mais antigos já sabem Como foi esse projeto Que eu falei aí Mostra pra ali Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Falar um pouquinho Sobre o projeto Pra quem tá chegando Aqui agora Essa sala, pessoal É uma sala Dupla, né Ela vai ter A laje em cima, né E A gente vai A minha cliente Vai morar na casa, né E como essa sala aí É aberta Entendeu Essa sala Eu vou ter que fazer Uma coberta Né não, meu câmera Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Uma coberta Aí o que é que eu pensei Aqui com a minha cliente, né Eu vou subir ali Quatro fiadas de tijolo Subi ali Subi aqui E fazer uma queda de água Caindo pra essa laje Aí eu vou impermeabilizar Essa lá E fazer uma cobertazinha aí De telha de brasilita Aqui chama telha de brasilita Eu sei que em outras cidades Aí chama Telha de amianto, né Foi o que eu pensei, né Aí futuramente Ela vai Fazer a parte de cima, né Pra quem tá chegando Aqui agora A casa de cima Ela já tá toda marcada Tudo direitinho, né Pra quem tá chegando, né Que não sabe ainda, né E já falei aí Dessa linha, né Dessa linha blog Abraço aí Pra meu amigo Regis Kiko, né Abraço pra Ramon aí Foi o cara que me deu Esse presente Ele manga de mim, pessoal Ele tira onda Porque eu guardo ela em casa Foi um presente que eu ganhei Dificilmente eu uso ela Eu só trouxe ela hoje Porque foi um pedido De meu amigo seguidor, né Pra eu gravar um vídeo Com essa linha E explicando, né Porque os primeiros vídeos E ninguém nunca mais viu, né Aí por isso que eu trouxe ela, né Mas eu Se não me engano Só tenho dois vídeos com ela Esse é o terceiro Com essa linha, né Aí ela fica guardada Em casa Aí hoje eu trouxe Só pra fazer, ó Eu uso mais Essa linha aqui, ó Não é não, dona Dessa linha laranja Eu uso mais ela Com uns pregosinho, né E o vídeo de hoje, pessoal É só isso aí Ficou bem explicado Como fazer a alvenaria Alinhada com esta ferramenta aqui Muito fácil de se usar Ela é muito boa Ó, ela fica 100% Não vou dizer 100% não 100% só Jesus Cristo, né Mas um 98% Ela fica Bem alinhada, viu Valeu Abraço a todos Se inscreve no canal Deixe o joinha, né E sigam o link Que vai estar aí abaixo Visitem o canal do meu amigo, né Valeu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL